8 horas e 37 minutos, estamos de volta com o Sul Notícias agora com o quadro Empreendedores do Sul. Araranguá aos poucos vai se notabilizando como um centro de diagnósticos e de tratamento de saúde, com várias clínicas e a partir desta semana vai passar a contar também um moderno centro de serviços especializados para a realização de exames, endoscopias, diagnósticos e intervencionistas de pequenos procedimentos ambulatoriais. É o Osterman Medical Center que vai abrir suas portas e para conversar com a gente sobre em que esses serviços e o que serão oferecidos, importantes serviços para toda a região, eu convidei para estar conosco e conversar com a gente o doutor Rafael Osterman, médico cirurgião do aparelho digestivo e empreendedor deste novo centro médico que surge em Araranguá. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, um dia difícil, né, corrido hoje, dia da inauguração, tal, da abertura das portas do empreendimento, mas eu começaria conversando com o senhor a respeito de quais os males que afetam as pessoas dentro dessas especialidades médicas que estão, para as quais está voltado o Osterman Medical Center. Perfeito. Xixi, primeiramente, muito obrigado por estar aqui contigo e com os teus telespectadores, é um prazer. Na realidade, a Osterman Medical Center, ela já existe há três anos e nós, desde 2019, quando abrimos as portas, a gente tem como propósito desenvolver uma medicina acolhedora aliada à autotecnologia. E durante esse período, observamos um número muito significativo de pessoas que sofrem basicamente de duas doenças, obesidade e doenças do aparelho digestivo. Então, a Osterman Medical Center, ela naturalmente já nasceu vocacionada para atender essas duas doenças, essas duas condições. Leia-se, doenças do aparelho digestivo envolve um sem número de condições, né, vou te dar um exemplo, um exemplo pessoal que está em casa. Doença do refluxo é um exemplo de uma doença do aparelho digestivo, provavelmente fez... Eu tenho isso, é um problema que eu estou apresentando aqui, daqui a pouco vem o refluxo, dou aquela engasgada e eu tenho isso há muito tempo, porque eu tenho gastrite há muito tempo também. Perfeito. A doença do refluxo, e para o pessoal que está em casa, afeta 25% da população no Brasil e no mundo. Isso significa, no país, na faixa de 50 milhões de pessoas. É muita gente com essa condição. Se a gente pegar aqui na TV, provavelmente um em cada quatro tem essa condição. Eu já estou nessa estatística, com certeza. Então, essa doença e várias outras doenças do aparelho digestivo, que hoje respondem por... Isso são dados do Ministério da Saúde, respondem por 160 mil mortes por ano. A gente entendeu que era importante ter um olhar mais diferenciado e uma visão mais acolhedora para esses pacientes que sofrem com essas condições. Câncer de intestino, por exemplo. Câncer de intestino grosso, câncer coloretal, é a segunda causa de câncer em homens e mulheres. Eu sempre brinco com as minhas pacientes, olha, mulherada no outubro rosa coloca a camiseta rosa, mas no março azul não coloca a camiseta azul. De prevenção... Novembro azul. Isso, novembro azul. A novembro azul é do homem, né? Hoje a gente tem o março azul, que é a de prevenção do câncer de intestino. Então, elas, muito pouca gente sabe que o câncer de intestino está logo abaixo do câncer de próstata no homem, está logo abaixo do câncer de mama na mulher. E a gente tem um olhar, a partir de então tivemos um olhar muito atento a desenvolver tecnologias que ajudassem a fazer uma prevenção e um tratamento, um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais preciso para esses pacientes. E hoje é um dia muito especial para a gente. Por quê? Porque a gente está, na verdade, reinaugurando, fazendo uma releitura e uma reinauguração de um centro que já existe há três anos e já atendeu mais de cinco mil pessoas. Então, é muito bacana a gente ver o centro se ressignificando, melhorando suas tecnologias para poder fazer cada vez mais o diagnóstico. e o tratamento mais preciso para esses pacientes. A evolução é importante, principalmente porque as tecnologias mudam. Mudam demais, mudam muito, mudam rápido. O que se tinha como definição da medicina há um século atrás, hoje é diferente? A panaceia se substituiu? Eu diria para ti que o que a gente tinha de medicina há 15 anos atrás é muito diferente do que a gente vê hoje. Eu digo mais, eu diria que o que a gente via de medicina antes da pandemia já mudou muita coisa. Já mudou. A questão dos diagnósticos de imagem, eles são muito mais precisos? Eles dão que tipo de segurança um diagnóstico de imagem? Por exemplo, uma endoscopia em vídeo, por exemplo, em que ela poderia contribuir com isso? Eu sei nem se existe isso. Estou chutando porque se não existe, daqui a pouquinho vai existir. A famigerada endoscopia já surgiu faz muito, muito tempo. Todo mundo tem medo da endoscopia, tem medo, acha que vai engolir uma espada, um cabo de guarda-chuva. Eu tenho que fazer esse troço? Se tu está com sintomas de refluxo, tem que fazer. Está muito tempo. Mas a endoscopia mudou muito e a forma como a gente faz o exame, as tecnologias que são utilizadas e também o conforto e a segurança para o paciente também mudar. Até pouco tempo atrás, se fazia endoscopia quase sem sedação. Hoje, eu brinco com os pacientes, quando eles demonstram esse temor em fazer endoscopia, eles vão ficar tranquilos. Você vai acordar na sala de recuperação com um copinho de chá e uma bolachinha. Nem vai lembrar do que foi feito. Mas continua sendo feito em jejum? Com certeza. O jejum é muito importante porque a gente precisa examinar com mais detalhe. tanto o esôfago, como o estômago, como o duodeno. Eventualmente, fazer biópsias, que nem sempre representam algo grave. É só uma rotina, a maioria das vezes. Já tem um certo medo, assim, quando fala em biópsia. O camarada já passa um arrepio na espinha, já começa a dramatizar. Naturalmente, nós já vamos direto, eu vou morrer em quanto dia? Em quantos dias? E fazer biópsia, a pessoa tem muito esse temor. Essa cultura geral de pouca informação, ela afasta o paciente ou a pessoa da busca de um diagnóstico? Eu acho que tem muito disso. Tem aquela questão cultural, né? Eu não vou procurar para não achar. E isso, eu acho que isso responde muito pelas 160 mil mortes que a gente vê anualmente. Ou seja, eu deixo de procurar. E se eu deixo de procurar, eu deixo de fazer diagnósticos muito precoces. Se eu deixo de fazer diagnósticos precoces, seja através da endoscopia, seja através da colonoscopia que examina o intestino, eu perco muitas vezes oportunidade e chance de cura para uma doença. E antecipar, né? Hoje, por exemplo, só para te complementar, na colonoscopia, a colonoscopia representa o melhor exame para a prevenção de câncer de intestino. Então, todo indivíduo acima dos 45, 50 anos de idade, que não sinta absolutamente nada, não tenha nem história familiar, ele já tem a indicação de fazer um primeiro exame. E muitas vezes, não é infrequente, que a gente identifique numa colonoscopia, um pólipo, que é uma verruguinha no intestino, que, por sua vez, na maioria das vezes é benigno, não é câncer, mas ele é uma lesão pré-maligna. Um câncer pode se originar dali. E a gente remover esse pólipo durante a colonoscopia já faz com que o risco do paciente, que porventura estivesse aqui, cai lá embaixo, porque aí eu retirei a lesão e com isso eu reduzo muito isso. Então, são dois exames absolutamente essenciais, eu diria hoje quase, e fazem parte da extensão do exame físico, do arsenal do médico, assim como o ultrassom. O que o centro, vou chamar, vou no português, o que o centro médico novo da Osterman Medical Center vai oferecer, além do que já existia hoje? Isso. Hoje, a gente iniciou, na verdade, por que uma reinauguração, né? A gente iniciou há três anos atrás, em 2019, proporcionando acesso à saúde através da endoscopia e da colonoscopia, somente para o público adulto. E há cerca de um ano, a gente já oferece para o público pediátrico, para as crianças. Então, hoje tem especialistas que fazem endoscopia e colonoscopia pediátrica. E agora, mais recentemente, a gente oferece a chamada endoscopia respiratória, que é a fibrobroncoscopia. Então, o centro se torna, na verdade, o centro de endoscopia mais completo do sul de Santa Catarina, uma vez que ele congrega tanto endoscopia e colonoscopia para o adulto, endoscopia e colonoscopia para a criança, e agora a fibrobroncoscopia, que é um exame bem importante para avaliar pacientes que tossem sangue, que tem tosse crônica, em que se está investigando a possibilidade de um câncer de pulmão, de um nódulo de pulmão, eventualmente utilizada para retirar corpos estranhos. Às vezes, tem crianças que aspiram um corpo estranho e vai para o pulmãozinho. Você tem um exame que pode ir lá e remover. Tanto aspirar, quanto engolir também. Também. Meu filho mais ou menos engoliu uma pilhazinha daquelas pequenininhas. Nossa, perigosíssimo. E, felizmente, ele conseguiu eliminar por si só, mas foi um drama quando ele engoliu a pilha. A gente ficou apavorado. Isso acontece muito. Quando eu era pequeno, eu botei feijão no nariz, botou no nariz. É normal, né? A criança explora, enfim. É, vai explorando, porque até é uma coisa da curiosidade. A gente retira muito moeda, moedinha dos outros, do que fica trancadinha. É, porque vai atravessar. Tem que tirar. Então, é. E as questões intervencionistas, que também, em que nível são esse tipo de intervenções? Pequenas intervenções ou elas já são só pequenas, só de baixa complexidade? Perfeito, perfeito. Sua pergunta é bem importante. As pessoas, normalmente, quando elas enxergam endoscopia e colonoscopia, elas enxergam tão somente como aquele exame diagnóstico, em que vai lá, faz biópsia, olha, vê se tem gastrite, vê como é que está o intestino, enfim. E nos últimos anos, a endoscopia gastrointestinal mudou muito. Talvez, eu arriscaria dizer que foi uma das áreas da medicina que mais evoluiu nos últimos 20 anos. E hoje, a gente tem a oportunidade de tratar várias doenças. Só para teres uma ideia, o pessoal que está em casa entender, por exemplo, que tipo de tratamentos e de intervenções a gente consegue fazer por endoscopia. A gente coloca, por exemplo, o balão intragássico para tratamento da obesidade, que proporciona aos pacientes uma perda de peso acima de 20% do peso total. A gente realiza, ontem, por exemplo, chegou para nós um paciente de longe que tinha uma lesão de 6 centímetros no intestino, mas uma lesão, embora grande, uma lesão passível de ser removida por endoscopia, por colonoscopia. Então, uma lesão que antigamente se abria a barriga para fazer a cirurgia e retirar a parte do intestino, hoje a gente conseguiu fazer e consegue fazer por colonoscopia. O paciente foi embora duas horas depois, para ter uma ideia. Pacientes com estreitamentos no esôfobo, a gente consegue dilatar. Pacientes com reganho de peso pós cirurgia bariátrica. Então, o paciente fez cirurgia bariátrica, perdeu peso e voltou a reganhar peso. A gente tem, na Ostroma, tecnologias que nos proporcionam tratar esses pacientes por endoscopia de forma ambulatorial, sem corte, sem internação e o paciente voltar a reganhar peso, voltar a perder peso. Então, existem vários tratamentos. Por exemplo, gastrostomia endoscópica. Quantas pessoas que estão nos vendo em casa e que tem familiares que são acamadinhos, que tem Alzheimer, que tem AVC, que usam aquela sonda no nariz, né? Hoje, na Ostroma, a gente consegue tirar aquela sonda no nariz e, por endoscopia, colocar a sondinha no abdômen. Isso gera muito mais qualidade de vida. Muito mais conforto e muito mais qualidade de vida. O paciente fica duas horas na clínica e vai para casa. Em quatro horas consegue receber alimento pela sonda. Então, todos são exemplos de endoscopias intervencionistas, que talvez muita gente não saiba e que a gente já faz aqui. Quando a gente fala em intervenção, logo pensa em fazer uma cirurgia. É algum tipo de cirurgia. São as questões dos fantasmas culturais que se criam na mente do paciente, né? Principalmente aquele que vai fazer uma cirurgia. Porque o médico tem que fazer uma intervenção e já acha que é isso, que já vai custar mais dinheiro, que vai custar mais tempo, que vai ter que ficar afastado do trabalho. Isso tudo modificou drasticamente. Exatamente. Hoje existem procedimentos, isso eu até falo para os pacientes, né? Procedimentos endoscópicos intervencionistas que custam, alguns deles, até um décimo do que custaria um procedimento convencional. Então, realmente são procedimentos mais acessíveis. Doutor, o que pode, eventualmente, gerar dificuldade para uma pessoa, por exemplo, que tem gastrite, aquela azia interminável, e durante muitos anos, 30 anos, fica fazendo uso de omeprazol, pantoprazol. O que isso pode acarretar? Eu quero saber o que vai acontecer comigo. Isso já é uma consulta, né? Ao vivo. Xixo, assim, a tua pergunta, ela é extremamente importante. Todo mundo faz isso. Toma um omeprazolzinho para passar azia, toma um sal de fruta para passar. Algumas acham que vou tomar leite, porque o leite vai aliviar. É, isso é um equívoco. A sacarose do leite vai trazer novamente azia daqui a pouco. É, perfeito. Primeiro, a azia, ela é um sintoma de refluxo. E o refluxo é uma doença extremamente frequente. E o refluxo, se não cuidado, se não manejado, isso é um alerta para ti também, tá? Eu vou ter que marcar uma consulta em um chá. E se não diagnosticado adequadamente e tratado, ele pode, eventualmente, num futuro, levar um câncer de esôfago, por exemplo. Qual é o percentual dos pacientes que têm refluxo que evoluem para câncer de esôfago? É pequeno, infelizmente. Mas existe. A sorte do cara sempre é aquela no percentual pequeno. E qual é o grupo de maior risco para isso? Homens brancos acima de 55 anos com mais de 10 anos de história de refluxo. Bom, então a solução é usar o omeprazol? Não, a solução é mudar o estilo de vida. É fazer atividade física, é mudar a alimentação. A gente não tem ideia do impacto que tem. Pequenas mudanças na alimentação, o impacto que isso tem no refluxo. As pessoas melhoram quase que do dia para a noite. Se elas reduzirem refrigerante, reduzirem frituras e gorduras, reduzirem farinha, reduzirem frutas ácidas, álcool. A farinha do pão, a farinha do... Isso tudo é farinha, tudo o produto que tem é farinha. Tudo, tudo, farinhas brancas, né? Sim. Tudo isso, não estou dizendo que a pessoa não deva mais comer, mas se ela reduzir bastante isso, tornar isso eventual, esporádico, ela pode melhorar demais em relação aos sintomas de refluxo. E melhorando do refluxo, ela reduz o uso da medicação. Por outro lado, se a pessoa não cuida isso e toma a medicação, ela naturalmente se torna mais tempo refém da medicação. Se faz com que ela não consiga se ver livre da medicação, doutor, eu paro de usar a medicação e volto aos sintomas no dia seguinte. Então, está aí o segredo. Então, às vezes a pessoa que prefere tomar a medicação por tempos mais prolongados do que fazer pequenas mudanças na dieta. Mas, fundamentalmente, um exame, um diagnóstico por exame é fundamental para ter definição daquilo que está acontecendo. Ah, sem dúvida. Que pode ter evoluído. Não é porque agora todo mundo, ah, vou parar de comer isso, aquilo, vou resolver o meu problema. Não resolve, porque a partir do momento que você voltar a comer, isso aconteceu comigo. Já mudei hábitos alimentares, passou, melhorou sensivelmente. Já que quando eu voltei com os hábitos alimentares, ela voltou de novo. Voltou. Porque ela está ali, ela não foi curada, ela só ficou ali se escondendo atrás da colina para me pegar de novo. Então, você já sabe qual é a solução, né? É, eu tinha que ir na Ossian Medical Center fazer um diagnóstico. E interessante... Você tem vaga para daqui a hoje à tarde? Interessante é que, em relação ao refluxo, o mais interessante disso é que 50% dos pacientes que sofrem com refluxo, a endoscopia não mostra sinais de refluxo. 50%. Então, um em cada dois pacientes que um refluxo, que a gente vai fazer endoscopia, a endoscopia é quase normal. Isso significa que não é só a endoscopia e o exame adequado para a gente fazer esse diagnóstico mais preciso do refluxo. A gente precisa ter outros exames mais específicos que a gente tem na óstima, dentro do núcleo de doenças do aparelho digestivo. E que proporcionam... A gente tem uma visão de, como eu falo para os pacientes, de 360 graus. Então, a gente está numa sala... Com a endoscopia, eu tenho só o canto da sala iluminado. Com esses exames adicionais, como pHmetria e manometria, a gente consegue clarear toda a sala e consegue ter uma visão muito ampla da doença e, assim, tratar ela de forma mais efetiva. A gente está falando de algo que é muito comum. Todo mundo... Ah, eu tenho um remedinho para azia, eu tenho uma solução, vai acabar com a azia. Isso é uma coisa que acontece muito comumente. Isso é tão comum quanto dor de cabeça. Eu quero imaginar que aconteça, né? Em função dessa questão da falta de regramento alimentar. O senhor fala também da questão de tratamento da questão da obesidade. A obesidade não está ligada a uma fartura de alimentação. Está ligada a uma alimentação irregular. O que é mais fator que gera dor de obesidade e em que o tratamento pode contribuir nisso? É só a questão de botar o balão? É só a questão de caminhar por uma bariátrica? Ou existe uma outra forma de tratar a partir de um diagnóstico? Correto. Bom, quando a gente fala em obesidade, a gente fala, inevitavelmente, em uma diferença entre o que a gente ingere de calorias e o que a gente gasta. Então, o indivíduo, em geral, obeso, ele ingere muito mais do que gasta. E ele gasta menos por quê? Porque, por todas as questões da vida moderna, correria, sedentarismo, o estresse também favorece, noites de sono mal dormidas. Tudo isso favorece com que as pessoas, além de comerem mais, acabem não emagrecendo, acabem gastando menos calorias. Então, quando a gente tem esse desbalanço, a gente tem a obesidade. Ah, mas, doutor, eu tenho a tireoide. A tireoide pode ser uma causa de obesidade. A tireoide pode ser uma causa de obesidade se ela estiver muito descompensada. Aí, no caso, é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, por exemplo. Se ela estiver muito útil, é um hipotireoidismo muito importante. Caso contrário, se a tireoide está normal, se a pessoa está tomando medicação para a tireoide e os exames estão adequados, não é aquilo ali a causa da obesidade. Então, a parte hormonal tem um fator, tem uma influência, mas não é tão significativa. Existem também vários genes envolvidos na questão da obesidade. Então, é uma doença complexa, uma doença multifatorial, uma doença de difícil controle e que, Chicho, exige um tratamento, estratégias de tratamento que a gente chama, e a gente defende muito, estratégias de tratamento combinada. O que é isso? Não é ficar só tomando a medicação. Não tem receita milagrosa, não tem a medicação milagrosa. Não tem a dieta milagrosa. Não existe isso. Isso tudo é criado pela mídia para iludir as pessoas. Não existe isso. Não existe mágica. Não existe atalho. Eu vou correr uma maratona de 21 quilômetros, eu sempre falo para os pacientes, eu vou correr uma maratona de 21 quilômetros, eu não tenho como sair do 18º quilômetro e sair correndo até o 21º. Eu tenho que me preparar e tenho que construir a jornada desde o ponto zero até chegar para a gente receber a medalha. Então, meu amigão, não tem mágica. É um conjunto de ações estratégicas que podem combinar uma dieta adequada, atividade física extremamente importante, o uso de medicações. Hoje a gente tem um arsenal de medicamentos. Uma ação combinada. Exatamente. O balão intragássico, dependendo do perfil do paciente, pode ser uma alternativa que pode ajudar ele a perder 100% do excesso de peso. E lá na ponta, a cirurgia bariátrica. E algumas vezes também atacar a causa disso. Por exemplo, eu fatoriei a minha costela, fiquei uma semana ininterruptos em casa, sete dias ininterruptos em casa, e a ansiedade me engoliu pela boca. Eu aumentei 3 quilos. E o meu peso vem tudo para a barriga. Ele não se distribui no corpo. A minha questão genética, não sei se gereritário ou da minha formação, sei lá, genética, vem tudo para a barriga. Eu fico com uma barriga enorme, os braços não aumentam, o pescoço, o rosto não aumentam, aumenta tudo na barriga. A barriga aumenta. Então, se combate às causas dessa alimentação irregular, porque nem às vezes é comer muito. Comer várias vezes, é comer muito de uma vez só. O organismo memoriza essa questão do consumo de energia e da absorção dela? Isso também é uma lenda ou é verdade? Tem várias questões dentro da tua pergunta. Tem várias questões dentro da tua pergunta. Então, o público que está em casa já sabe que se a gente comer mais e gastar menos, que foi o que aconteceu contigo, fez com que tu ganhasse 3 quilos. E que esses 3 quilos se acumulassem predominantemente no abdômen. E para ti, para o pessoal que está em casa, é importante entender no formato de gordura visceral. Então, se acumulou, a barriga inchou, aumentou a circunferência abdominal, as custas de gordura visceral. O que é a gordura visceral, pessoal que está em casa? É aquela gordurinha que se acumula no fígado, que se acumula em volta do pâncreas, dos intestinos, que com o tempo vai obstruindo as artérias do coração. E é essa gordura, que na verdade, é a gordura que vai te levar para um aumento da glicose e progressivamente para a diabetes. Um aumento do risco de doenças cardiovasculares, um aumento no risco de AVC, de doenças cerebrovasculares. Essa gordura visceral pressiona o estômago e aumenta refluxo. Então, é importante a gente atacar as causas. E atacar as causas vai de encontro a gente entender quais são os fatores que causam a obesidade. Então, a ansiedade é um deles, a compulsão, é importante ter o suporte psicológico. Então, muita gente, às vezes, foge disso. Foge de uma terapia, foge de um suporte psicológico, para poder entender os gatilhos de ansiedade, os gatilhos de compulsão. E isso, dentro dessas estratégias combinadas que a gente desenvolve, ele é fundamental, ele é pilar. Sem isso, a gente não consegue ter um bom resultado. Não tem como a gente colocar um balão sem fazer um acompanhamento psicológico. Não tem como a gente fazer cirurgia bariátrica sem ter acompanhamento psicológico, acompanhamento de uma nutricionista, acompanhamento de um endocrinologista. Então, por quê? Porque não tem solução simples para uma doença que é complexa. Isso precisa ser entendido. Não existe solução simples e milagrosa para uma doença que é complexa. Porque se existisse solução milagrosa, para o pessoal que está em casa, todas as outras alternativas cairiam por terra. Só aquela solução seria 100% efetiva. E tudo estaria resolvido. E tudo estaria resolvido. E a obesidade estaria resolvida no mundo. Não é verdade. Eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui até as 19 horas, quando acontece a inauguração do Hospital Medical Center, que vai acontecer. Vai ser na Expedicionário Irécia Luquina, número 12. Aqui pertinho. Bem pertinho de nós, aqui no centro de Araranguá. Hoje, 19 horas, você também é convidado para ir lá, sem audiência aqui da TV Sul Catarinense, acompanhar, conhecer as novas instalações, a modernização da clínica, e conhecer também, e saber em que você pode estar precisando, como eu já sabia que preciso há mais ou menos uns 30 anos. Mas nunca vou. Já vou conversar aqui fora do ar, quando a gente for para o intervalo, para reservar, agendar um horário lá na clínica, para fazer uma investigação. Porque eu já passei de 50, e estou precisando começar a cuidar de mim, como você também tem que fazer isso. É muito bom a sua presença aqui, para conversar conosco. Não só pela inauguração em si, mas para esclarecimentos gerais. A gente precisa levar esclarecimento às pessoas. Eu sempre digo que nós somos mantidos por uma fundação que tem como objetivo social e educativo, e levar a informação para as pessoas é fundamentalmente o objetivo da fundação que mantém a TV Sul Catarinense. Muito obrigado, doutor, pela presença. Sucesso. Eu que agradeço. Boa sorte lá para o empreendimento novo, nessa nova fase, nessa ressignificação da clínica. e convidamos a população a estar presente lá hoje, a partir das 19 horas. Eu que agradeço. Tem um salgadinho, um cafezinho? Cafezinho não pode. Cafezinho eu tenho que cortar, por causa da minha gastrite. Aliás, é um dos pontos que açúcar e café tem que... É, tem que ser um coquetel anti-refluxo, né? Anti-refluxo. Sem fritura, sem nada. Exatamente. Ok. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigadão. Vamos ao intervalo e voltamos com a sequência. Logo em seguida, tem previsão do tempo, aqui no Sul Notícias.